Música Salve galera, começando mais um vídeo Ficando a bota de mochila A gente tá aqui em Sacoarém O sol já tá forte agora, são 8 horas da manhã E a gente vai ali na Praia da Sacristia Em Maricá Então passamos um vídeo aqui em Sacoarém E agora a gente vai aqui no município vizinho Maricá A praia que a gente vai tá filmando aí hoje É Praia da Sacristia O menino já tá ali, dá um salve aí, filhão Vamos ali filmar pra vocês aí Daqui a pouco a gente tá com mais novidades Tamo junto galera Música 60 álcool por favor 60 álcool 60 álcool É isso aí galera Fazer uma pauzinha aqui pra gente abastecer o carro Tô ficando aí o etanol no carrinho Chega que bebe Chegamos aqui na Praia da Sacristia Vou fazer uma trilha Descer até a Praia de Chistia Música 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 Essa daí galera É a Praia da Sacristia A gruta fica do outro lado A gente vai tá voltando aqui com o carro Aí tem uma bifurcação A gente vai entrar a nossa esquerda E lá a gente vai lá mostrando pra vocês a gruta Que faz parte aqui da Praia da Sacristia Aqui no fundo Música É isso aí galera Tamo aqui na Gruta da Sacristia Ela tá ali no fundo Como vocês podem dar uma olhada Ali é a Pedra da Sacristia Onde o pessoal faz umas fotos bem bacana A gente vai levantar o drone aqui Fazer um arrasante aí pra vocês Música 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 É isso aí galera Chegamos ao final do nosso vídeo Fizemos um rolezinho ali na Praia da Sacristia Gruta da Sacristia Pedra da Sacristia Estamos aqui finalizando o nosso vídeo aqui da gruta Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe um comentário aí embaixo aí Que você quer ver no canal Beleza? Lá no Instagram A gente vai deixar umas fotinhas da praia E umas fotinhas aqui da pedra Corre lá Se inscreve lá também pra ver a gente Beleza? Tamo junto galera Um forte abraço E aí 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 E aí